Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje é mais um vídeo da minha festa e sim, vamos falar sobre o que deu errado Mentira! O que deu errado, vamos lá Algumas coisas não que deram errado, mas que eu não vigiei em algumas partes, né? Sobre adiantar as coisas, sempre adianta, por quê? Eu adiantei tudo e eu pensei que eu ia ficar de boas e tal Só que algumas coisas deram errado um pouquinho antes Não que deram errado, mas o horário não bateu, tinha que ir num lugar, tinha que ir no outro Então sempre adiante as coisas, tá? Eu tava podre, eu sei que eu fui dormir duas horas da manhã e às seis eu já tinha que levantar Então foi isso, tá? Primeiro ponto Segundo, eu peguei a caixa de som emprestado do meu sogro E aí eu achei que o pendrive ia funcionar Só que eu esqueci que o pendrive tem formato, esqueci que MP3 e tal E tem o FAT32, aquele bagulho todo E aí eu fiquei tempos e dias procurando músicas Enfim, eu vou fazer até uma playlist da playlist que eu fiz e que não chegou a tocar Algumas, né? Algumas eu consegui E aí eu já tava adivinhando, né? Aí eu coloquei no celular porque pegava bluetooth e a caixa Então foi um ponto aí que eu... Deu errado, mas deu certo, né? Só que no celular eu tinha que botar manualmente, né? Então não deu muito... Doou muito Então teste o pendrive, se vocês vão botar pendrive em músicas Teste o pendrive antes Mas deu tudo certo, no final deu tudo certo Mas se fosse pendrive ia rolar direto as músicas E eu não precisava ficar colocando direto as músicas, né? Enfim, outra coisa que deu errado, mas né? Graças a Deus depois se acharam Foi a localidade Eu deveria ter colocado no aniversário da Raíssa Como era muito longe, muito afastada Eles colocaram algumas placas pelo caminho Pra diferenciar Ou só no aniversário da Raia Ou botavam um TNT, alguma coisa Só pra mostrar que era por ali o caminho Porque assim, ó No local que eu fiz era bem pra dentro de Camoril Então tinha... Tinha vezes que tinha ruas assim Então eu acho que eu colocaria algum TNT Alguma coisa pra localizar que era por ali a festa Porque teve gente que se perdeu E realmente tava bem complicadinho, né? Outra coisa que deu errado Que eu talvez faria... Não que deu errado, mas que eu faria diferente É... Colocaria placas nas comidas Avisando do que que era Por exemplo Porque teve um pão picante que ficou inteiro É... Ele era de sardinha E eu acho que o povo não se ligou Porque tinha o de frango E ele ficou intacto Então eu colocaria placas pra Definir os sabores Do que que tinha Enfim Não tinha muita coisa, né? Então eu colocaria... E a próxima coisa que deu errado Mas não tinha controle Foi o tempo, né? É... Eu tinha planejado, né? Porque eu tinha piscina Eu tinha planejado algo, né? Ai, vai dar sol Vamos tomar banho de piscina E eu até falei que eu ia pular na piscina E realmente eu ia Só que aí no fim Acabou minha bateria social No fim E eu já tava cansada E ai, gente Eu tinha que pensar em tudo Que eu tinha que fazer E tudo mais E dar atenção pra todo mundo também E aí foi onde que pegou, né? Então o clima Ele não favoreceu, né? Ele não esfriou Já esfriou Mas também não deu calor Ele tava friozinho assim E no final Deu uma esfriada Mas não dava pra tomar banho de piscina Então foi uma das coisas que Bem que deu errado, né? Ah, agora eu entendi Quanto ao resto Tudo deu certo Mas eu vou falar mais Sobre o que mais deu certo Em outro vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E que vocês peguem Essas coisas que deu errado Na minha Pra vocês, né? Não errarem Nesses vídeos Apesar de eu dar dicas aqui E... Só que na hora A gente fica tanto mutuado Que não consegue pensar nas coisas Não consegue, né? Raciocinar direito E ver a solução Então tudo tem solução É só você se organizar direitinho Fazer um checklist Que dá certo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau